Tem uma grande surpresa pra você hoje. É? É, você merece, Sante. Pra vocês também, gente. É, eu acho que é a minha casa, não é? Não olha muito. É a minha casa. Sante, a gente vai onde agora? Na casa onde eu passei minha primeira infância, bem pequenininha mesmo, vim pra cá bebê. Você veio pra cá com um ano de idade? Um ano. Quem será que mora aí hoje em dia? Ai, não sei. Nunca mais eu soube dessa casa, gente. Eu tinha uma vontade de voltar aqui. Vamos ver quem mora aqui? Fala, onde casa? Vamos ver. Vamos ver. Onde casa? Onde casa? Ela era branca, essa casa, e aqui era escuro. Olha quem mora aí, ó, quem tá aí. Ela me enganou. Você mora aqui agora? Mamãe, nossa, que moradora linda que tem essa casa. Gente, como que pode ser tão parecida? Né? Gente! Agora, me falaram que a Sante tem uma pessoa que é até mais parecida com ela, né? É. Assim, de personalidade? É. Minha avó. Minha avó Mariazinha. A sua mãe? A Mariazinha da música? É, a Mariazinha da música. A Mariazinha que cantava Maria Chiquinha e Mariquinho. Vamos conhecer a casa? Você lembra de sair contando pra gente tudo? Porque acho que a Sante não vai ver se vai lá... Você vai lembrar? Então, eu acho que não. Não sei se eu vou lembrar de tudo. Mas eu tenho muitas lembranças desse lugar. Impressionante, né? Eu saí daqui com cinco anos, mas eu lembro de um monte de coisa. Pia daqui, nossa, muito... Igual, não mudou de lugar nada. Eu lembro daquele cantinho, eu lembro de mim sentada em cima da Pia, contando alguma história, alguma coisa, sei lá. E aqui eu pregava toda a listinha do que tinha, que horas comia, esse cara comia aquilo. Ah, ser organizada assim? Igual. Ah, esse era o nosso quarto, não era mãe? Nossa, completamente diferente. É lógico, era o quarto de criança, né? É lógico. Mas aqui, aqui tinha uma cômoda, não tinha? Aqui tinha uma cômoda, ali tinha uma estante, e aqui tinha o bercinho. O berço dos dois. E ela você ficava... Nessa casa ela ficava cantando, sem parar. Uma cama no chão, bicama... Cantava o dia inteiro. Dia inteiro. E o Ju tocava bateria, 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 bateria. O Ju já tocava bateria pequenininha assim. E eu ficava doida, desde os dois anos. Agora, a gente vai conhecer a Mariazinha. Ela tá aí, a vovó Mariazinha. Espera aí, gente. Gente, o portãozinho tinha. Não tinha parede amarela, nem cortina. Era tudo branco. Mas esse portãozinho existia aí. Ele era preto, né mãe? Era preto. E a Sandina, ela trabalha ou não? Não, não, não. Eu era vózinha, né? Eu era meio reclamona, sabe? Ela era rebeldezinha, mas quando você conversava com ela... E quando eu era bem pequena, eu tinha ciúme do Ju com ela. Porque foi pouca diferença, né? É. Com a mãe, eu tinha ciúme... Aaaaah... Minha vó tá aqui! Aaaaah... É uma vó linda do meu coração. É você que é meu amor do meu coração. Gi, eu tô parlando com essa família. Ela não é linda, minha vó? Gente, coloca as três ali, é impressionante essas mulheres. Dona Maria... Como vai? Mariazinha. Mariazinha! Você é muito nova! Muito bonita! Não é? Gente, eu tô passada! Aqui, as três gerações. Gente, as três gerações! Nossa, eu tô passada de ver essa casa, gente! É muito legal! O chão é igual, né? Não mudou a parede também, só que... Você morava com elas na época? Ah, morava todo mundo junto? Uma época você morou. Eu fiquei um tempo com ela. É, ela morou dois anos aqui comigo. É. Pra ajudar, cuidar, né? Eu cuidei dela. Pequenas. Ah, você tava com os dois. Eles têm um ano e dois meses de diferença. Então, ela veio me dar uma graça. Aí, a mamãe veio te ajudar. A Sandy tava no caminho, conversando comigo, e eu falei assim, Sandy, eu acho sua mãe demais. Admiro muito sua mãe. Aí, contando a sua avó também. Aí, ela falou assim pra mim, que ela tem a personalidade da avó. É, bem mais parecida com a minha avó. É? E do meu pai. E o lado artístico, ela falou que... Também. Quem é brava? A Sandy é brava. A Sandy é brava? Ah, eu sou um pouco brava. Um pouco, tá gente? Eu sou gente boa, tá? Mas eu fico brava. Noeli, conta, Noeli. Vamos fazer uma DR aqui com as três mulheres da família. Ela é uma querida, entendeu? Ela é exigente, a Sandy. Ela é exigente e ela é brava. Ela é pavio curto. O pavio curto... Ah, então o Lucas tem razão. O Lucas contou a gente que ela viu. Né? É verdade. A gente já fala, ai, vamos ter que falar com a Sandy. Como é que ela vai? Aham. Eles ensaiam. Eles ensaiam antes de falar pra mim as coisas. Ai, como tanto a Sandy. Nossa senhora. Não foi, viu? E você também sempre foi brava igual a Sandy assim. Brava? Mais brava que eu ela era. Mas comigo não. Ela era uma vó bem soft, bem molenga. Deixava tudo. Ela era muito boazinha. Eu era também pro Juninho. É. Pro Ju também. Era muito divertida. Ela contava piada, falava besteira. Ai. Tudo que era de errado que mãe e pai não deixam ela fazia. Era uma... Era uma... Ela tava fazendo careta por trás de mim. É. Ah, é? Mariquinha, já voltei. Abre a porta. Seu sem vergonha. Isso é hora de chegar? Ué, mas agora que acabou o forró. É, né? Pois eu não abro, não. Você vem da pagodeira, vai por a sua canseira. Vem longe do meu porção. E por que que a gente não canta as três juntas? Não? Hoje. Vamos cantar. Ai, vamos cantar as três juntas, gente. Ai, primeiro eu quero cantar as três juntas. Mas vamos cantar as três. Não. Mas é, então. Por que que a gente pode cantar? Alguma da Elis? É... Então, com a Marielle. Vinha tarde feito um viaduto E um bêbado trajando um luto Me lembrou, Carlitos A lua, tal qual a dona de um bordel Fazia irreverências mil A um brilho de aluguel Que lindo! Faz muitos anos que ela parou de cantar, ela teve calo nas cordas vocais Mas... Não, mas gente... Mas é uma paixão, né? É muito afinada. Canta muito. Obrigada, Sabrina. É verdade. É verdade. É verdade. Agora é o seguinte, eu vou precisar levar a Sandy, gente. Se vocês quiserem pegar uma carona com a gente no bosão, a gente vai de bosão. A gente vai, Sandy. Pra onde que ela vai? Aham! Ah, não é tudo segredo. Tudo surpresa pra mim. Aham! Foi, né, Sandy? É, nem eu sei. É uma surpresa. Eu tô amando, isso aqui é um método. É. Vamos pro bosão, mas vamos cantando. Vamos cantar um pouquinho de Maria Chiquinha com a vovó? Cê foi fazer no mato, Maria Chiquinha. Cê foi fazer no mato. 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 Não, isso eu não posso contar. O resto, pode deixar que eu aproveito.